A transmissão do Fox Sports, o João Fábio Azevedo. Você sabe que ao longo dessa semana ele já estava fazendo um treinamento separado de reforço muscular e havia uma preocupação, ele sente mesmo o problema mais grave agora, então está preparado ali para entrar na equipe. Você vê que ele poderia se titular em muitos clubes, mas sabe que jogar num clube como força dessa torcida, que briga por título, que entra nas competições para ganhar título, é melhor ele estar fazendo parte de um grande elenco desse, porque vai jogar toda hora, toda hora vai ter chance. E eu percebo que o treinador utiliza muito ele, ele é um jogador que sempre quando está apertado o jogo, ele olha para o banco, vem para cá, e além de tudo essas informações, ele gosta de estar nessa equipe, então acho que é uma decisão acertada dele. A resposta começa agora, na transmissão do Fox Sports. Alô pessoal, já estamos aqui no palco direto do Maracanã, vão jogar nesse estádio maravilhoso, vejam só, 69.870 lugares e veja o céu azul, azul até demais. Começa a nossa transmissão, toda a programação do Fox Sports, estaremos junto com você, ao lado do Paulo Vinícius Coelho, do Fernando Caetano, jogaço, Acompanhe com a gente. É isso aí, bola rolando, começa! Gil! Samuel Fabiér, lançamento, bola na frente. Lá vem ele, arte pura! Chegando no ataque. Dentro, passe mais à frente. Samuel Fabiér. Abriu o jogo, tocou na esquerda. Agora foram lá e conseguiram tirar. Opa, e teve falta ali, jogada perigosa. E aí? Eita, mas dá nele o bola. Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Fez o passe na ponta. Eita, mas dá nele o bola. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Motor turbo ligado. Sai o lançamento. Tocou na frente. Cruzamento, bola na área. Olha o famoso tapa. Toca e sai. Chegando no ataque. Sai o lançamento. Tocou na frente. Manda pra dentro da área. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido. Saiu a tabela. Chegou em cima. O pessoal reclamou de falta ali, Nadine. Foi falta ali, Nadine? Nada. Segue o jogo. Segue o jogo. Falou a dama da arbitragem, Nadine Bastos. Você prefere a dama da arbitragem, Miss VAR? O que você prefere? Você que manda, né? Ah, perfeitamente. Obrigado, Nadine. Pela confiança. Gil. Deu um tapa na frente. Samuel Xavier. Tira limpa ali a área, defesa. Tem liberdade pra criar. Ele lançou. Que bola. Atenção. Deu uma segurada. Arrumou o lateral. Chegando, dominando. Cabeça erguida. Bobeada da defesa. Lá vem ele. Paulo Henrique Gancho. Bobeada da defesa. Bobeada da defesa. E aí E aí a festa e a defesa um jogador alto né e que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica além de ser considerado um jogador rápido sai o lançamento por cima é o famoso tapa toque e sai o lançamento o lançamento o lançamento o lançamento o lançamento defende o goleiro o lançamento o lançamento o lançamento eu só acredito porque estou narrando não sei para quem ele deu o passe daquele jeito o lançamento o lançamento foi tribulado com facilidade foi tribulado com facilidade o lançamento 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 e cometeu a falta o lançamento No mundo inteiro, o jogador, independentemente do idioma, ele sofre a falta e levanta fazendo aquele gesto, impedindo o cartão. Sempre, tem que pedir, botar uma pressão ali na arbitragem, mas o árbitro está muito tranquilo nessa partida. Pois é, já é automático, é impressionante. Afasta ali a defesa. Deu um tapa na frente. E a arbitragem parou e deu falta. É a arbitragem parou e deu falta. E acender de novo a fogueira do jogo, porém, a bandeira já tinha subido lá do outro lado, o Carlos Simon. E acertou o assistente, no primeiro lance não havia impedimento, mas no segundo lance, depois da defesa, aí havia impedimento bem marcado. Afasta ali a defesa. Mas ele preferiu o passe. Gil. Não tem impedimento, a arbitragem não conseguiu. Agora foram lá e conseguiram tirar. Lá na direita, a bola é boa. Levou no fundo, chegou, balançou, tentou cruzar. Sai o lançamento. Tocou na frente. Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso. Aí a bola segurada aqui atrás. Entrou na área. Opa, caiu. E é penalti. Ele se prepara. E agora? O árbitro autoriza. E perdeu. E perdeu. E perdeu. Só acredito porque estou narrando. É pra você. Mostra o seu jogo, garoto. Não tem impedimento. Não tem impedimento. A arbitragem não conseguiu. Que defesa incrível. Uma defesa de Almanac. Uma defesa pra colocar no DVD. Ele bate forte demais. Mas foi o goleiro que tirou de soco. São Paulo Henrique Ganso. Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo. Saiu a tabela. Samuel Fabiano. Bola na frente. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Samuel Fabiano. Samuel Fabiano. Fábio Santos. Gil. Ele lança, manda a bala lá na frente. Pelo alto, que bola Tira limpa ali a área A defesa Lateral Fábio Santos Deu um tapa para frente Não tem impedimento Arbitragem vai conseguir Acabou sendo puxado É falta nele Caberia aí Uma carreta amarilha, Carlos Simão Caberia É um lance complicadíssimo Mas o árbitro está usando o critério A advertência verbal O atleta se faz de som Se faz enquanto que não ouviu o apito E o árbitro por isso não aplicou o cartão amarelo Essa é aquela bola que merecia entrar Que a música tinha que estar tocando Opa, aí teve falta ali Jogada perigosa O óbvio seria a expulsão Não aconteceu Tiveu a bola Partiu Não aconteceu Fábio Santos, passe bonito, chega na esquerda, lá vem ele. Mais uma vez lateral. Desenvolvimento. Toca a música no Fox Sports! Se quiser, pode tocar a música mais uma vez. Aprecie esse gol raro, de tamanha beleza, que é isso! O espetacular! E que mexe com o povo. E tremendo! Chega, rouba a bola dele. Fábio Santos. Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui a bola. Atenção. Samuel Xavier. Já vem lá pelo lado esquerdo. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui a bola. Atenção. Fez homenagem ao Ronaldinho. Olhou para um lado e tocou para o outro. Juta! Vai atrás da bola, hein? Era algo que eu me lembro. Pedia muito para ele voltar, ajudar, compor na marcação. E no início contrava alguma dificuldade. Eita nóis! Dá nele! Bola! Motor turbo ligado. Lançamento. Bola na frente. 15 minutos. Primeiro tempo. Deu um tapa na frente. Que bola! Muito carinho, né? Olha ali. Saiu o faísta, amigo. Esse time de dividida, você tem certeza que deu uma pancada e tem toda a dúvida sobre o recebeu. É. Exatamente. Carlos Simon. O árbitro está usando o critério, a advertência verbal, mas já estava mais do que na hora. Muito bem. Lamentável. Disse bem aqui o Simon. Ele ali em inversão e o desarme feito. Ele afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido. Abriu o jogo, tocou na esquerda. E acabou saindo com a bola. Mais uma vez aí, o lateral. João. Oi. Ficou inconformado, deu bronca depois dessa saída de bola aí pra lateral. Perfeito também. Não foi legal, não. Ele lança, manda a bola lá na frente. Eita, nós dá nele bola. A bola agora maltratou o jogador. No tapa, tabela. O passe foi curtinho. E a falta marcada. Foi driblado com facilidade. Lá na direita, a bola é boa. Chegando no ataque. Lá na direita, a bola é boa. Lá na direita, a bola é boa. Saiu o lançamento. Samuel Xavier. Sentindo muito aí, bom, fusão. Vamos ver o que aconteceu. Carlos Simão. Ai, ai, ai. Olha o lance aí, Simão. Foi com muita sede ao pote. Ele pegou metade bola e metade a canela. É uma jogada de cartão amarelo que o árbitro deve mostrar. O árbitro que até agora vinha bem no jogo não pode deixar escapar essa oportunidade. Foi interceptado. Passe bonito. Chega na esquerda. Aí vem pelo lado esquerdo. Rapidinho. Motor turbo ligado. Voltou, cercou. Desarme feito. Não, 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 não. Muito obrigado. Não, 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 não. Não, não, não. Depois, você pega bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é adepto do diálogo, já disse o Carlosinho, irmão. Paulo Henrique Ganso. O que é isso? Bateu na trave. Vem o cruzamento, bola na boca do gol. Agora foram lá e conseguiram tirar. Gil. Gil. Azaga, tira dali. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Tribulou, levou, foi pro fundo, bola na área. Samuel Xavier, mas ele preferiu o passe. Lá vem bola na área, nervosismo total, a pilha é grande. Tentou cruzar. Paulo Henrique Ganso. Acabou esquecendo a bola e a arbitragem parou e deu falta. Levou o cartão amarelo. E aí? Vem o cartão. Vem o cartão amarelo. 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 E ele pode bater. Ganso tentou colocar, mas ela foi embora e acabou saindo. A bola ganha uma velocidade ainda maior. É uma situação difícil. Samuel Xavier trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo. Paulo Henrique Ganso, já vem lá pelo lado esquerdo. Sai o lançamento, olha a bola metida, hein, no meio da zaga. Aí o cruzamento, a bola vem dentro da área. Tem liberdade para criar, ele lançou aqui, bola, atenção. Tento passe mais à frente. Aproveita, dá nele, bola. Chega, rouba a bola dele. Samuel Xavier. Bola passa por ele. Aí vem chegando pela direita. Olha a bola metida, hein, no meio da zaga. Não tem impedimento. A árbitragem mandou seguir. Samuel Xavier. E mandou para fora. E mandou para fora. Está indicando ali que a lateral bola vem aqui do lado. Você viu? Esse é um detalhe interessante, né? Ele estava reclamando ali alguma coisa, falando alguma coisa com o Apro, com os jogadores. E o auxiliar dizendo, olha a bola, olha a bola. Eles querem atenção permanente na bola, no jogo. É o jogo. Uma hora que você vai prestar atenção no árbitro, toma contra-ataque. Abrindo, na frente. Bola passa por ele. Agora ele caiu para lá à direita, hein. Lá na direita, a bola é boa. A bola chega aqui do lado. Tenta levar para o fundo. Passe bonito. Chega na esquerda. Levanta a bola. Passe bonito. Chega na esquerda. Chega na esquerda. Chega na esquerda. Chega na esquerda. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Tocou na frente. Foi para o ataque. Foi para o ataque. Tem liberdade para criar. Ele lançou. Que bola. Atenção. Lá na direita. A bola é boa. Chegando no ataque. Lá na direita. A bola é boa. A chance é grande. Cruzamento na área. A chance é grande. Fábio Santos. Lá vem ele. Cruzamento. Bola na área. Lá vem ele. É para você. Mostra o seu jogo, garoto. Eita, nóis, dá nele E bola Samuel Xavier Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho Voltou, cercou Desarme feito Paulo Henrique Ganso Abriu o jogo, tocou na esquerda Pelo alto, que bola Tira dali Afasta ali a defesa A bola foi embora, a bola foi pra fora Pelo alto, que bola Sentindo muito aí Bom fusão Vamos ver o que aconteceu Carlos Simon Olha o lance aí, Simon Foi com muita sede ao pote Ele pegou metade bola e metade a canela É uma jogada de cartão amarelo Que o árbitro deve mostrar O árbitro que até agora vinha bem no jogo Não pode deixar escapar essa oportunidade Fábio Santos Azaga Tira dali Chegou em cima o pessoal Declamou de falta ali, Nadine Foi falta ali, Nadine? Nada, segue o jogo Pegue o jogo Falou a dama da arbitragem Nadine Bastos Você prefere dama da arbitragem? Miss Faro? O que você prefere? Nadine? Que isso! Bateu na trave Fecha bem ali o caminho grande Deu um tapa na frente Paulo Henrique Ganso Ele lança, manda a bola lá na frente Lançamento, a bola na frente Já vem lá pelo lado esquerdo Aí o cruzamento, a bola vem dentro da área Trinta minutos Ainda tem muita história pra contar nesse jogo Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho Fagner Fez o passe Bola chega E de cabeça Pegou e mandou pra fora Grande lance Paulo Henrique Ganso Se movimenta Cercado por três jogadores Vai pra dentro Antecipação excelente E a arbitragem parou E deu falta E de cabeça Paulo Henrique Ganso Prendeu a bola, buscou o passe Sai o lançamento Pediu na área, cruzamento Passe bonito, chega na esquerda Gil Fábio Santos Aí vem pelo lado esquerdo Lá vem ele Olha a bola metida No meio da zaga Ajeitando ali para bater o lateral Samuel Xavier Paulo Henrique Ganso Passe bonito A condição é boa Está valendo, segue a vida Não tem empenimento Não quis saber de brincadeira Rola nos refletores Vamos em frente Deu um tapa na frente Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda Ele ali inversão e o desarme feito Tem liberdade para criar Ele lançou aqui bola Atenção Agora E aí E aí E aí E aí Está em vantagem agora O Queçada Você está pertinho De cravar o placar Queçada Eu acho que você vai errar Que vai ser mais Eu creio que o Que vai errar mesmo Deu outra cara a partido Ju que está muito legal Aí vem pelo lado esquerdo Rapidinho Ligeirinho Ligeirinho Bola lá O gol estava aqui No gogó Olha como ele subiu Antecipou E a bola passou perto demais É Desperdício Uma boa oportunidade Isso me faz lembrar Os treinadores antigos Que não deixavam os atletas Se livrarem da bola Queriam que o cruzamento Fosse um passe Em direção ao seu companheiro Foi exatamente isso que aconteceu Subiu com perfeição Só esqueceu de acertar o alto É isso aí São sete finalizações Da equipe 4x3 Em finalizações certas Tenta um passe mais a frente Eita Dá nele Bola Foi uma tentativa de chute ali Não quis tocar essa bola não Olha o torcedor lá atrás Vamos em frente Aplausos Tenta um passe no pivô Gil Aplausos Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tem o cruzamento, bola na boca do gol. Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Rabisca, balança. Foi driblado com facilidade. Não tem temimento. Arbitragem mandou seguir. Agora foram lá e conseguiram tirar. Eita nóis. Dá nele bola. Paulo Henrique Ganso. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. É o famoso tapa. Toque e sai. Tenta o passe mais à frente. Eita nóis. Dá nele bola. Lançamento. Bola na frente. Motor turbo ligado. Avança, vem no corredor. Cruzamento. Lá vem bola na área. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Tenta o passe mais à frente. Deu um tapa para a frente. Queimou ali as costas. Arrumou o escanteio. Paulo Henrique Ganso. Agora lá vai para a cobrança de escanteio. A condição é boa. Está valendo. Segue a vida. Não tem impedimento. Não tem impedimento. De lateral. Cobrança de lateral. Não há impedimento. Não é isso, Carlos Simon? Exatamente. Arremesso lateral. Tiro de meta e tiro de canto são as três exceções à régua. Perfeitamente. Simon sempre esclarecendo e explicando tudo. Lateral. Levou no fundo. Chegou. Agora vai. Agora vai.